Cruza control ligado, agora vai sozinho Aquele ali ó, não sei se dá pra ver, eu tenho o dedo duro ali ó, é uma luzinha verde que tá ali ó Aquele ali é o dedo duro eu chamo Ele dedura Tudo Ele registra, é uma câmera que registra dentro e fora do caminhão né Então, tem um acidente, alguma coisa, ou de vez em quando eles pegam assim a sorte né Aí vão dar uma olhada no vídeo Se você fez alguma coisa de errado, já era né A câmera eu coloquei na cabeça e liguei ela antes de viajar Então, ela vai ficar ligada pela próxima hora, ela vai ficar aí ó, ligada Então, não preciso tocar Então, eu tô legal com a lei Tá na minha cabeça Não tô fazendo nada, tô com as boas mãos aqui ó, no volante Então, legalmente eu tô tranquilo Ah, detalhe Acendeu o negócio ali 30 milhas, aquele treco lá, o dedo duro Vocês tão vendo lá ó, aquilo lá pra mim é o dedo duro né Ele marca também a velocidade Então, toda vez que você entra em um lugar Que você tá acima da velocidade permitida Ele faz um risquinho Na folha que eles depois imprimem, tem um risquinho né Um risquinho aqui, risquinho ali, você tava em excesso aqui Você entrou e passou em tudo em excesso, fica tudo vermelho Né, um excesso de velocidade É bom prevenir acidente e tudo, mas também é um saco cara É um pé no ovo, aqui é 30 Máximo é 30, né Mas é bom você andar até um pouquinho menos Corta aqui o cruiser control, deixa o caminhão descer ó Aí você gasta menos combustível Ó, a câmera ali ó Marcando Gasta menos combustível Ele ó, 30 Eles ficam felizes Você tendo no top da lista, né Porque tem uma lista Você ficando no top da lista Eles vão te chamar mais pra trabalhar Entendeu? Tudo assim Você tem que ser o melhor Se o O seu dia Você ficar pisando no freio demais Né Ficar acelerando demais Aquele O ponteiro lá ó Ele tiver indo sempre no vermelho Quando tu acelera Quer dizer, você tem um consumo muito elevado É E você vai lá pra baixo da lista, né Você acelera demais Você freia demais Não usa Isso daqui que chama retarder, né Que é o freio motor Né Dirige sempre outro limite permitido Aí eles vão começar a te chamar menos pra trabalhar Porque você Passa a ser um motorista perigoso Então é melhor você andar Se você anda na maciota Ninguém enche o saco Use o seu raio do GPS O GPS fala a quilometragem certinha Que você tá fazendo também E a Antes de você chegar no lugar Né Numa estrada que tu não conhece Ele já vai avisar Ó Essa parte aqui é de 30 Essa parte aqui é de 40 Agora você pode meter o pé Né O GPS também é bom pra isso Mesmo que você não use ele Mas Tanto pra avisar Que em alguns lugares Você não vai encontrar Sinalizado Por aqui que é o 40 Tá até sinalizado no chão, né Ó 40 Vou deixar o carro caminhão correr Vou tomar um risquinho Mas é descida Aí ele já fica Pô Descida Não tem problema Porque agora eu tô já 50 milhas Aqui ó 60 aliás Vou entrar na autostrada Aí que maravilha Trabalhando tranquilo Tem esses malucos Que entram na frente E tem esse sensor bem aqui Ó Isso daqui é um sensor Né Ó Distance Distance Sensor Dirty Quer dizer O sensor de distância Deve estar sujo Então ele fica desativo Quando eu pegar a estrada Começar a molhar Esse treco Aí Melhora Aí Aí rapaziada O negócio Tá Caindo uma neve Né Aí ó O negócio Tá ficando Bonito não Oi Começa a agarrar Oi Oi Imagina Isso daqui ó Muito branquinho Lindo Lindo demais Mas agora Não tá frio ainda Ó Zero 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 Ponto cinco Então tem que esperar Ficar a zero Grau Por O dia inteiro Aí ó A temperatura Fica ali Direitinho A zero Começa a nevar E Toca Ai Bonito demais Cara Vocês podem falar O que vocês quiserem Mas Big Bang Olha só Cara Isso daqui É tudo projetado Não tem como não Ó meu filho O caminhãozão Passando do meu lado Aí Menor Pra 2015 Vai meu filho Desceu chutado Agora não tá conseguindo subir Eu tô mais leve que ti né Tira o pé O sensor tá sujo de novo Será Vai entra aqui que eu vou passar pro outro lado O sensor de distância sujo De novo Tá Vou esperar você ficar limpo A estrada tá fechada Já tão avisando Já dá muito tempo Que a estrada tá fechada Aí ó Tem negro Por aqui E quando aperta Tá dirigindo Parece que os camaradas Tão dirigindo Um Um foguete Você passa assim Chutado Do seu lado Chega até a dar merda Ó Ó Voltou a funcionar Beleza Tão meu filho Vamos voltar Agora Olha aí ó Um sinalizadinho Isso aqui é a autoestrada Essa é uma das autoestrada Que corta a Inglaterra De ponta a ponta No norte a sul Muito boa por sinal O governo tá sempre Reparando Tá sempre Fazendo ajustes Melhorando Então Se fecham a estrada Uma parte da estrada É porque estão fazendo Alguma coisa Pra ela ficar melhor Então Eu às vezes reclamo Mas Poxa Olha aí Dirigir Nessas condições Aqui ó É uma maravilha A gente vem até sono Quem trabalha de noite Ontem Eu voltando Bateu aquele soninho Andar em uma estrada Desse jeito Aqui Te dá sono Até sem você querer Se eu Se eu fico sentado Com o passageiro Já era Eu durmo mesmo Eu durmo mesmo Não tem como Não dormir